Eu caminhei 16 dias, de Juazeiro até Candeia, debaixo de um sol quente, com os meus pés maltratados, passando fome. Tudo pra cumprir a promessa que fiz a minha mãe, antes que ela morresse. Quero encontrar minha avó e meu pai. A Cabeça do Santo da Socorro Acioli A Cabeça do Santo da Socorro tem uma informação muito interessante, muito relevante no currículo dela. Em 2006, ela participou de uma oficina de Como Contar um Conto, lá em Cuba, que foi ministrado por nada mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. E foi exatamente nesse período em que ela começou a produzir esse romance. Ela mostrou pro Gabriel e ele foi um grande... ele ficou bastante entusiasmado e ele foi um grande incentivador que ela continuasse escrevendo. Inclusive, ela menciona ele nos agradecimentos desse livro. E na dedicatória, ela diz o seguinte... Pra Gabriel Garcia Marques, Maria Júlia Tadeu e Alquimia Pena. Por aquele dezembro que mudou tudo. É interessante saber que foi em dezembro que essa oficina foi ministrada. Então, ela tem... ela teve aí um grande padrinho. Esse livro foi lançado pela Companhia das Letras em 2014, mas ele já foi traduzido pra vários idiomas. Então, ele tá tendo realmente um alcance que é muito merecido. Bom, esse livro narra a história de Samuel, um homem de 28 anos, que faz uma espécie de peregrinação de Juazeiro até Candeia, pra poder pagar uma promessa que ele havia feito pra sua mãe. Ela que, por sua vez, antes de morrer, fez dois pedidos pra ele. E um deles era encontrar o seu pai e a sua avó lá em Candeia. Ele caminha por 16 dias e a pé. E essa descrição, ela é muito densa. Ela é muito... ela é feita de forma crua, sabe? Você realmente percebe. O personagem, ele passa fome. Ele tá com seus pés maltratados. E é uma narração muito forte, muito dolorida. A gente consegue sentir esse sofrimento mesmo do personagem. Ao mesmo tempo que essa caminhada é muito dolorida e é muito pesada, né? De se ler e tudo mais. Ela é muito bonita, pelo menos a meu ver, né? Na página 18, esse personagem, ele lembra... As lembranças da mãe dele é que o acompanham e fazem companhia pra ele. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Então aqui a gente pode perceber essa característica sinestésica, né? Ele sentia o cheiro da mãe, ele sentia o cheiro da tapioca que ela tanto gostava. Então todos os momentos, pelo menos... Todos os momentos que ele fala da mãe dele, pra mim são muito bonitos e muito verdadeiros, sabe? O Samuel, ele é um personagem descrente. Ele não tem fé. E ele vai cumprir essa prometa até com bastante rancor, com bastante ódio, até com bastante revolta. Mas ele vai, pelo amor que ele tinha à mãe dele. Enfim, o Samuel chega a Candeia, essa cidade que tinha falta de vida. Era uma cidade fantasma mesmo. Só que assim que ele chega e encontra com a avó, esse encontro não é o esperado. Não era o que ele esperava. A avó recebe ele de uma forma muito triste. Como estava fazendo menção à chuva, a avó dele orientou pra que ele fosse no alto do morro e ficasse em uma espécie de uma caverna pra que ele se protegesse lá. Quer dizer, ela nem recebeu, ela nem quis que ele entrasse na casa dela. O Samuel segue a orientação da avó e depois ele vai descobrir que aquela caverna era nada mais nada menos do que a cabeça de um santo, a cabeça de uma estátua. Samuel começou a ouvir vozes, ele ouvia orações mesmo que reverberavam na cabeça, naquele crânio daquele santo Antônio. E bom, a partir daí, ele conhece também um garotinho e os dois, eles de certa forma transformam essa cidadezinha que era fantasma e eles começam a dar vida pra essa cidade. Então, fazendo um paralelo entre ficção e realidade, a cidade de Candeia, ela é a fusão de duas cidades que realmente existem, né? Que é a cidade Caridade e Cocossi. Ou Cocossi, não sei muito bem como pronuncia. A cidade de Caridade, ela é conhecida por ter uma cabeça de um santo sim. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que explica um pouco a história dessa cidade e que tem muita semelhança com essa história daqui, com a história de como que aconteceu dessa cabeça ficar solta, né? E ficar longe do seu corpo. E a cidade de Cocossi é uma cidade cearense que é conhecida por ter sido abandonada pelos seus habitantes. Então, eu vou deixar os dois links aqui embaixo pra que vocês assistam e conheçam um pouco. É muito interessante quando a gente consegue fazer esse paralelo e essa ponte, né? Com realidade e ficção, até pra saber de onde que veio a inspiração da Socorro. Um aspecto que é bastante interessante nesse livro é a busca desse personagem Samuel pela sua identidade. A busca pelo autoconhecimento, né? E apesar dele ter todo aquele jeitão dele de não ter fé, de não acreditar, a gente consegue perceber que ele quer conhecer a própria história, que ele quer ter uma referência da vida dele. Outra questão também é a religiosidade, né? Do povo interiorano, do povo nordestino e essa fé, né? É interessante porque tem um contraponto, né? Tem esse personagem que ele é avesso a tudo que a gente entende, né? Porque nós somos um povo que tem fé, né? O povo nordestino é um povo que tem fé. Então ter aí um personagem que é avesso e que contradiz com tudo isso é muito interessante. Então essa questão da religiosidade também é muito trabalhada. Porque a mãe do Samuel era uma mulher que tinha muita fé. Mas como ele percebeu que essa fé dela não a salvou, digamos assim, ele acaba criando aí um sentimento muito negativo. A linguagem desse livro é muito fluida, muito fluida. E o enredo, ele realmente prende, sabe? Esse é aquele livro que todo tempinho que você quer ir lá e quer pegar e quer ler e quer terminar essa história e você vai lendo, lendo, lendo e vai ficando realmente em um estado de êxtase ali mesmo. E durante a leitura desse livro, eu consegui formar na minha mente perfeitamente um filme, sabe? Eu conseguia criar as cenas e é muito gostoso isso. Então eu acho que os diretores aí de plantão, eu acho que o pessoal devia ficar bastante atento porque eu acho que renderia um excelente filme. E bom, uma coisa que não me agradou tanto e uma coisa que eu acho que deixou a desejar, pelo menos pra mim na leitura, é que no final eu esperava mais. Assim, eu fiquei com... a história se desenvolveu bem, mas no final foi tudo muito rápido. E aí o livro acabou e eu continuei com um monte de perguntas, eu continuei com um monte de questionamentos, um monte de coisas que ficaram sem resposta. Eu queria, por exemplo, saber um pouco mais sobre o desenrolar da história do Samuel e do pai, sobre... nessa questão das vozes, ele ouvia inclusive uma voz feminina cantando. Eu queria saber também mais sobre o desfecho e sobre o que aconteceu entre ele e essa mulher. Eu queria saber se eles explodiram ou não a cabeça do santo. Então eu fiquei assim, com um monte de perguntas e um monte de questionamentos que ficaram no ar. Então isso me deixou um pouco triste, porque eu falei, caramba, eu queria saber. Então o que me deixa um pouco mais assim, consolada, é sonhar que vai ter uma continuação pra esse livro. Porque ficou muita coisa sem resposta, sabe? Ah, deixa eu mostrar então. Então, essa capa aqui, ela é uma jacket, como vocês podem ver aqui. Olha que bonito, gente. É uma jacket, eu adorei esse tom de amarelo com preto, ficou lindo, dá pra ver, claro, que é a cabeça de um santo, né? E aqui, olha que bonito, gente. Aqui, não sei se dá pra vocês verem. Ah, eu acho que dá, né? Essa capa, né? Essa foto de capa é do Márcio Vasconcelos, né? É uma capa do sertão. E conversa perfeitamente com a obra, né? Essa capa aqui, porque, afinal de contas, a história se passa no sertão. É o livro, opa. Uma coisa curiosa também é que uma pessoa me perguntou no Instagram, eu acho que foi a Marta, acho que foi ela, se tinha alguma coisa a ver com a obra da Compadecida. Não sei se você já viu, mas aqui no canal eu fiz também uma resenha desse livro. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, para quem não viu. Esse que é sendo atrás de comédia, de regionalista e tudo. E eu acho, sim, que tem essa pegada do trágico e do cômico. Eu acho que o cômico ainda é bem menos, né? Não é com essa pegada tão forte quanto em A obra da Compadecida. Mas o mais legal é perceber que não é mais do mesmo, sabe? Que é uma obra realmente singular. E é um livro que eu recomendo para todas as pessoas, independente de idade, independente de crença. É um livro que eu acho que todo mundo que vai ler vai gostar. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Esse joinha ajuda pra caramba o canal. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro da Socorro, se você tem outras obras dela para poder indicar também. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, tá bom? Me sigam também nas redes sociais. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau.